Meu irmão, você não tem noção da verdadeira caixa de Pandora que a Folha de São Paulo acabou de estourar. É um caso tão grave, mas tão grave, que não se assustem se amanhã mesmo estiverem apresentando um pedido de impeachment em relação a ministros do Supremo Tribunal Federal. Conversas vazadas entre ministros mostram uma perseguição envolvendo tribunais contra os bolsonaristas. E foi a Folha de São Paulo que anunciou. Então, vocês não tem noção do quanto isso é grave e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. É um caso de espionagem dentro da corte. É muito grave. Vamos falar também sobre o plano internacional. Meu amigo, a coisa está mais tensa do que você possa imaginar. Três eventos que aconteceram e foram anunciados hoje, literalmente, podem marcar muito a nossa história. A história da humanidade daqui para frente. A gente pode estar com um pé na Terceira Guerra Mundial. Então, muito foco, muita atenção nesse editorial que a gente vai trazer para vocês é grave. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscreva no canal. Se puder se inscrever no canal, isso é muito importante. Aqui a gente traz sempre informações sempre relevantes com vocês. A gente sempre cita as fontes. Então, se puder ajudar o nosso canal a crescer. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Vamos lá de notícia, né? É bomba, mas é bomba grande que a Folha de São Paulo acabou de explodir agora. Matéria da Folha de São Paulo. Então, estou citando a fonte. Dá até medo de dar essa matéria. Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo Tribunal Federal. Revelam mensagens. Se isso aqui ficar constatado, se isso que a Folha de São Paulo está apresentando for comprovado, não se assustem se amanhã tiver um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. É a demonstração de que o ministro atuou politicamente para perseguir um lado político, ou seja, o lado do bolsonarismo. Isso é grave demais. Acompanhe só o que a matéria fala aqui. O gabinete de Alexandre de Moraes, no STF, ordenou por mensagens e de forma não oficial a produção de relatórios pela justiça eleitoral para embasar decisão do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal durante e após as eleições de 2022. Você não entendeu a gravidade disso aqui. Isso aqui é tão grave, tão grave, que se isso aqui for constatado, mostra a atuação do judiciário para interferir no processo em 2022. Então, é gravíssimo. É mostrando que o judiciário estava dando embasamento para perseguir um dos lados durante o processo que aconteceu em 2022. É assustador. Mas a Folha de São Paulo não parou por aí, não. Tem mais. Continua. As mensagens obtidas pela reportagem revelam um fluxo fora do rito. Ela repete, fora do rito, envolvendo dois tribunais, tendo o órgão de combate à desinformação do TSE sido utilizado para investigar e abastecer o inquérito de outro tribunal, o Supremo Tribunal Federal, em assuntos relacionados ou não com a eleição daquele ano. Você tem noção de que esse escândalo aqui é muito maior do que aquele da BIM paralela, do qual tanto se fala na mídia? Ah, BIM paralela, que é muito mais grave. É o judiciário atuando em pleno período eleitoral contra um espectro político. Essa acusação que a Folha de São Paulo fez aqui mostra um abuso de poder gigantesco. Então, sem sombra de dúvidas, a oposição vai ingressar com um pedido de impeachment embasado nessas mensagens que foram expostas pela Folha de São Paulo. E a Folha de São Paulo, ao anunciar isso aqui, entrou na rota de colisão do próprio ministro do Supremo Alexandre de Moraes e do STF. Ninguém imaginava que a Folha ia apresentar de forma tão contundente, dizendo que tem muito, muito material que denuncia o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. A Folha teve acesso a mais de 6 gigabytes de mensagens e arquivos trocados por auxiliares de Moraes, entre eles o seu principal assessor no STF. Em alguns momentos das conversas, assessores relatam irritação de Moraes com uma demora no atendimento às suas ordens. Abre aspas. Vocês querem que eu faça o laudo? Consta em uma das reproduções da fala do ministro do Supremo Tribunal Federal. Você tem noção de que esse aqui pode ser um dos maiores escândalos que envolve o judiciário brasileiro, que envolve a democracia brasileira de todos os tempos, que é mostrando de forma escancarada a atuação, além dos poderes do magistrado, contra um outro espectro político. É, meu amigo. Isso aqui vai dar muito pano pra manga. Não esqueça que o Congresso Norte-Americano já tem denúncias contra o ministro Alexandre de Moraes por parte do Elon Musk. E isso aqui da Folha de São Paulo vai servir de embasamento contra o ministro supremo Alexandre de Moraes lá e cá. Inclusive, existem denúncias de que serão feitas denúncias contra o ministro em tribunais superiores, tribunais internacionais. A grande questão que fica aqui é será investigado isso? O Senado vai agir? Porque agora vai começar uma pressão grande, grande, contra o senador Rodrigo Pacheco. E aqui a gente tem que falar uma coisa. Olha só o tamanho do buraco que se abriu aqui. O Rodrigo Pacheco vai ser pressionado a instaurar aqui uma investigação. O papel é do Senado. E a Folha de São Paulo, ao fazer essa matéria, ao soltar essa matéria, ela declara, literalmente, guerra ao ministro Alexandre de Moraes. Meu amigo, aguarda as cenas dos próximos capítulos que logo, logo eu estou anunciando para vocês aqui a oposição reagindo a essa situação. A coisa é grave. É grave e é grave mesmo. Enfim, bora partir agora para a notícia internacional. Alguns eventos aconteceram no campo internacional que, sabe, me deixaram muito temeroso. Vocês sabem que o foco do nosso canal aqui é a geopolítica, né? E a gente trata da política interna aqui também e questões sobre economia, sobre filosofia. Mas olha só, a gente está a um passo de estourar uma guerra pesada. E essa guerra, há quem diga que já começou. O primeiro plano dessa guerra, Terceira Guerra Mundial, estou falando é nesse nível, já começou. Então, presta atenção. Aconteceu uma situação um tanto quanto grave. Matéria divulgada pelo Estadão. O Irã rejeitou o apelo ocidental para deixar de ameaçar Israel e receber apoio, e recebe apoio da China por soberania. Os Estados Unidos prevêem ataque. Você vai entender o que está acontecendo de uma vez por todas. Foi o seguinte. O Irã, ele está revoltado porque Israel matou o líder do Hamas. Diga-se de passagem que o Alckmin estava lá no dia que isso aconteceu. O Irã prometeu retaliação contra Israel. Falou que vai ser o maior número de ataques da história. E isso já começou. Israel tem um sistema de defesa. Esse sistema de defesa de Israel chama domos de ferro. Esse sistema de Israel, quando os mísseis chegam, são espécies de drones. Esses drones voam tão rápido que interceptam os mísseis no meio do caminho. O exército do Irã, a nível de tamanho, é um dos maiores do Oriente Médio. Tem 620 mil homens, fora mercenários e grupos terroristas que atuam no suporte ao Irã. Israel teme que a maior escalada de ataques vai acontecer. Porque nos últimos anos, o Irã investiu muito, muito, no seu poderio militar. Israel, por outro lado, tem um exército super tecnológico, mas tem na faixa de 198 mil soldados, bem menos. Acontece que agora vai ter um ataque coordenado. Estados Unidos entrou no páreo, falou, olha, não pode acontecer. E aí, vários países do Ocidente fizeram um apelo ao Irã para que o Irã não atue. Porque se o Irã atuar, países do Ocidente vão entrar em apoio a Israel. Até o Macron entrou nessa história também. Então, os países do Ocidente vão entrar. O Irã ignorou o pedido desses países e continuou os ataques a Israel. E os Estados Unidos já entende que os ataques vão partir também contra os navios americanos que estão lá para dar suporte a Israel. Aconteceu o seguinte, os Estados Unidos já mandaram o envio de submarinos para o Oriente Médio. A decisão em apoio a Israel é anunciada depois de conversa entre autoridades norte-americanas e israelenses para conter a escalada do conflito. Então, Estados Unidos já mandou armamento, já mandou poderio militar com navios de guerra, com aviões para ir para a região do Oriente Médio. E o Irã falou que vai atacar os Estados Unidos se os Estados Unidos chegarem lá. E o lance é que a China já manifestou já manifestou apoio militar ao Irã se isso acontecer. Então, a escalada está mais tensa do que nunca. E aí, o pior da situação é que dizem que essa guerra já começou. Não no plano dos ataques, não no plano dos tiros, mas já começou de forma de cyberguerra. Essa matéria que foi divulgada que eu achei super interessante, Segurança Cibernética na Infraestrutura Crítica uma Preocupação Crescente. A era digital trouxe conectividade e produtividade sem precedentes, mas também introduziu novas vulnerabilidades à medida que nossa independência da tecnologia cresce, a nossa dependência cresce. Também cresce a necessidade de medidas robustas de segurança cibernética, particularmente no domínio da infraestrutura crítica. A acusação que se tem aqui é que esse cyberataque já começou e que hoje sistemas governamentais estão completamente vulneráveis. Então, há quem diga que o ingresso do TikTok lá nos Estados Unidos trouxe o acesso de milhões e milhões de informações que podem ser utilizadas. Ou seja, quem são os militares dos Estados Unidos, qual a vulnerabilidade deles, como encontrar, como armar um ataque contra esses militares. Ou seja, hoje, a cibersegurança, o cyberataque começou. Imagina, bem no meio de uma guerra, todo o sistema de internet, de hospitais, foram cortados de uma hora para a outra. Fábrica sem internet, como que ficaria sem internet, sem energia. Então, tudo isso hoje já faz parte desses ataques e dizem que já há um avanço muito grande, principalmente por parte da China, em relação a esse cyberataque. E aí, a guerra, ela custa muito caro, ela é muito alta. Por exemplo, eu falei do domo de ferro, do sistema de defesa de Israel, hoje, quanto que custa um drone? Um drone, hoje, de qualidade, fácil, é 15, 20 mil reais? Um drone? Imagina um drone de guerra que consegue detectar um míssil e voa a uma super velocidade para abater aquele míssil. O míssil vale milhões, milhares de reais. O drone, também. Então, a guerra é muito cara, por isso que a cyber guerra já começou para enfraquecer as estruturas desses países que vão entrar em guerra. E aí, entrou um ponto super interessante. Além do domo de ferro, o Reino Unido acabou de anunciar uma arma sem precedentes, chamada Dragon Fire, ou seja, o fogo do dragão, e promete revolucionar as guerras, muito mais eficiente do que o domo de ferro. Na verdade, o que o Reino Unido acabou de anunciar é algo tão impressionante, tão impressionante que parece coisa de ficção científica. Conheça o fogo do dragão, arma laser britânica. O disparo custa pouco mais de 10 libras, ou seja, cerca de 60 reais, e pode atingir um alvo a quase um quilômetro, com uma precisão incrível, e um tiro de laser. Literalmente, é um raio laser lançado, tem até um vídeo aqui, que tem um pedaço exato aqui, vou colocar aqui para vocês, é um laser lançado para abater o inimigo. Olha só isso, você tem, de repente ele dispara, e qualquer míssil que estiver passando, vai ser abatido. Você está vendo que é uma arma laser, literalmente é um fecho de luz cujo disparo não custa mais do que cujo disparo não custa mais do que 60 reais. Então, ele vai revolucionar esse novo tipo de ataque, e aí, já estão falando, em guerras, vai acabar as balas, vão ser armas lasers, sabe? Então, o Reino Unido já anunciou isso agora, essa tecnologia, para se proteger, falando, olha, não vem que vocês vão perder dinheiro e me atacar. O próprio Reino Unido já está ameaçado, já está com medo. A escalada partir para Israel é grande, por quê? Porque há uma quantidade gigantesca de palestinos dentro da Europa, dentro da Europa também. E aí, há quem diga que a escalada pode o quê? Mostrar que essas pessoas que estavam lá dentro podem ser soldados cooptados do regime, ou seja, que eles estavam preparando essa guerra, esses grupos islâmicos estão preparando essa guerra há anos e anos e vão atingir de dentro, a gente está vendo o que está acontecendo no próprio Reino Unido. Então, assim, a gente está numa situação calamitosa, de assustar mesmo. E eu achei tão relevante essas informações, olha só, a matéria do UOL, também, R$60 por tiro, como é a arma laser testada pelo Reino Unido. e aí está aqui, as imagens. Isso aqui, eu achei super relevante para trazer essas informações para vocês. Há quem diga a possibilidade de uma escalada, assim, de uma escalada global, de uma guerra, assim, a qualquer momento, tá? A qualquer momento, tá bom? Vamos lá, vamos continuar de matéria, né? Vamos trazer mais uma matéria para vocês. É o seguinte, quem te viu, quem te vê, né? Você deve acompanhar aqui o Reinaldo Azevedo. Eu adorei o vídeo do Reinaldo Azevedo, parece que a ficha caiu. O Reinaldo Azevedo meio que marcou, né? O fim do relacionamento com o petismo. Eu achei super interessante, porque o Reinaldo Azevedo era um cara super crítico ao PT. De repente, do nada, ele virou um cara altamente petista. Agora, ele desceu, mas não foi um, não. Foram várias, várias críticas ao PT. Várias críticas. E aí, ele falou, ó, eu sei que eu vou ficar sozinho, o PT vai me abandonar. A direita não vai querer saber dele. Então, ele falou, eu prefiro ficar sozinho, mas eu não vou passar pano por isso mais. Cara, vale a pena você ver essa fala do Reinaldo Azevedo criticando aqui o Lula. Presta atenção. Ele maltratou a sua biografia e a história do Brasil. Maltratar a sua biografia é problema dele. Maltratar a história do Brasil é problema nosso. disse o presidente. Veja a imprensa brasileira tratando a eleição da Venezuela, o caos que se seguiu, como se fosse a terceira guerra mundial. Não tem nada de anormal. Teve uma eleição, teve uma pessoa que disse que teve 51% dos votos, né? Teve uma pessoa que disse que teve 40% e pouco. Um concorda, o outro não. É, cadê os mortos daqui, presidente Lula? Onde estão as centenas de presos? Ah, Reinaldo, mas você não era petista? Queridos, eu posso preferir a solidão a burrice, a solidão a estupidez, a solidão a truculência, mas eu não estou só. sabe o que que eu percebi de tudo isso aí? Que assim, há uma necessidade de conviver numa bolha e o Reinaldo Azevedo passou o pano por tanto tempo do Lula até que caísse a ficha mesmo, até que ele entendesse, então, eu vou ser abandonado. Se eu não fizer parte do grande establishment, se eu criticar o Lula, eu vou perder o meu caminho, eu vou perder talvez até o emprego, isso é possível, mas uma coisa é certa, nunca é tarde para entender o que está errado. Então, a grande questão é, cara, parabéns para o Reinaldo Azevedo, vocês acharam que eu ia criticar, não estou não, parabéns por ter caído a ficha. O Mário Frias escreveu o seguinte, estão decepcionados com o Lula, foram todos enganados, que tristeza. A Liliane Ventura, jornalista, oficial, ela escreveu, essa é a diferença entre o intelectual e o inteligente. O primeiro, a rota a teorias. Já o segundo, enxerga o óbvio, o mandatário do Brasil nunca enganou ninguém, compraram o seu discurso por arrogância ou desconhecimento mesmo. Certo? Certíssimo, certíssimo. Então, quem comprou o discurso realmente foi um ludibriado e enganado. Mas, cara, a realidade é que nunca é tarde para reconhecer o caos que a gente está. Vocês estão entendendo que a gente está indo para o caminho da Venezuela. Vocês estão entendendo que nós não temos uma pessoa que luta pela democracia e se preocupa com a democracia. O Reinaldo Azevedo falou, cadê os mortos, Lula? Fala dos mortos. Se preocupe com os mortos. Porque quando o líder do Hamas morreu, você foi lá e correu e fez uma nota falando que aquilo não poderia ter acontecido. Fala dos mortos da Venezuela. Fala das crianças presas. A ONU soltou uma nota falando que mais de 100 crianças foram presas. Fala dos mortos. Fala das crianças presas. Ou a democracia relativa não te permite fazer isso. Então, parabéns para o Reinaldo Azevedo. Que bom. Antes tarde do que nunca. Que entendeu que o mal está aí. E a gente precisa tirar esse mal antes que seja tarde demais. Essa é a grande realidade. Essa é a visão que eu tenho. Tá bom? Pessoal, obrigado por ter acompanhado mais um editorial. É um grande prazer estar aqui com vocês. Amanhã de manhã a gente volta com mais conteúdo. Espero que vocês tenham gostado das notícias e das informações. Ficou até o final? Coloca no comentário ou fiquei até o final gostei demais. Se não gostou, manda para o seu amigo petista só para ele ver a cara do Reinaldo Azevedo detonando o Lula já vale a pena. Ah, entre nós. Mas assim, a gente realmente briga por uma democracia justa, plena. A gente realmente quer um gestor, um presidente que realmente seja defensor da democracia. E não isso aí que eles venderam para todo mundo. A história da cervejinha e da picanha foi só mais um 71. Mas o maior 171 não foi a cervejinha e picanha. Foi a democracia. Foi a defesa da democracia. Esse foi o maior 171 que contaram para vocês em 2022. Essa é a realidade. Tá bom? Obrigado, pessoal. Fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. tchau, tchau, tchau.